Partidos selecionados deveriam ter participado de todas as votações, todas as votações deveriam ter a presença dos partidos selecionados, relação de sacadores nas contas das empresas do senhor Marcos Valézio, entregues por ele em depoimento à comissão mista parlamentar em queda à compra de votos. Hipóteses. A amostra das 260 votações foi examinada. Em primeiro lugar, observou-se que há casos em que o governo deu orientação para a votação 238, ou seja, 91,5% do total, e casos em que não houve orientação, 22% ou 8,5% do total. Como objetivo do estudo é determinar se as bancadas acompanharam ou não a orientação do governo, a amostra principal é composta, portanto, do primeiro grupo de eventos, ou seja, 238 votações nominais eletrônicas. A partir daí, foi possível analisar a votação média das bancadas, qual o desvio padrão das votações das bancadas e qual a correlação entre as votações da bancada do PT em relação aos demais partidos. Essas variáveis foram escolhidas de acordo com o Spiegel. Spiegel é um estudo estatístico editado pela Macron Books, em 1993. Conclusões. Os dados examinados indicam que há um comportamento relativamente uniforme das bancadas na Câmara dos Deputados. Nesse sentido, PSTB, PT e PCdoB são pancadas mais governistas, tendendo a apoiar as propostas do governo em grande medida. O PDT, o PPS, tem posições ideológicas e ou partidárias, no sentido de que votam de acordo com propostas, entre subaspas, ditas à esquerda, mas também pode seguir orientações partidárias de oposição, portanto, contra o governo. O PL, PTB, PMDB e PBPP formariam em conjunto um bloco de centro, que tenderia a votar em acordo com o governo, segundo determinadas conveniências. O PL, mais intensamente, por ser o partido do vice-presidente. O PSTB e o PFL são partidos de oposição, o que não os impede, em certas ocasiões, votar 100% conforme a orientação do governo. É necessário destacar que, das 238 votações nominais eletrônicas em que houve orientação do governo, em 231, ou seja, 97%, parlamentares do PSDB votaram com o governo. Em 229, 96%, parlamentares do PFL votaram com o governo. Por fim, é necessário lembrar que o estudo feito recentemente pela assessoria do PSDB na Câmara dos Deputados concluiu que a análise dos repassos de Marcos Valéria Partido sugere que os recursos foram destinados a pagamentos de dívidas de campanha, como afirmaram o empresário Edelúbio Soares, ex-tesoureiro do PT. Essas conclusões foram relatadas pelo jornalista fulano de tal, no jornal tal, etc. Que eu não quero também trazer a baila para não fazer nenhuma exposição de quem quer que seja. Isto está num gráfico e esse estudo consta as folhas 81 a 91 do Apenso, 120. Em depoimento prestado em juízo, o deputado Odair Cunha confirma os termos desse estudo. Aí diz, nesse estudo, e eu era da CPMI da compra dos votos. Aí pergunto, se vossa excelência lembra o que aconteceu, ele diz o seguinte, Odair Cunha. As votações você tinha, na média dos partidos, sempre 80% de cada partido votava segundo a orientação do governo. O que nós buscávamos, ou buscamos naquela época, foi demonstrar que não havia coincidência de saque com a votação. Visto que ora havia saque, ora não havia saque. Independentemente do saque, você tinha o comportamento padrão. Partidos como o PP, antigo PL, o PTB e o PMDB tinham uma média de fidelidade de 80% das votações, independente dos saques. O estudo em si mostrou exatamente trabalhar essa lógica, que não havia coincidência de uma coisa com outra necessariamente. Aí continua ele. Na verdade, o que o estudo evidenciou, isso está disponível na internet, de fácil acesso, o que o estudo evidenciou foi que no período de 2004, durante o período eleitoral, próximo do governo eleitoral de 2004, o governo manteve o índice de infidelidade maior para o par dos partidos da base. Isso é só a gente identificar ou olhar a votação. É isso que o estudo quer demonstrar, folhas tais e tais. O que eu quero demonstrar com isso, não estou dando razão a um ou a outro, estou dizendo que essa tese de que houve compra de votos, coincidência necessária entre saques e votações, é uma tese contraditória, contraditada por outras provas que também se contêm nos autos. É folhas 42.622 a 42.624 dos autos, esse depoimento. Eu não estou dizendo que não possa ter havido eventual compra de voto aqui ou acolá. Estou dizendo que há provas para todos os gostos aqui, neste imenso acervo probatório, que comprei de quase 60 mil páginas, seu presidente. Corroborando as conclusões do estudo apresentado, mencionado à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, também colhe dos autos um número considerável de depoimentos judiciais uníssonos, no sentido de que a alegada compra de votos parlamentares não teria existido. Começo com o deputado federal, Luciano de Souza Castro, do PL, sempre em juízo, que nega. Senador amazonense, João Pedro Gonçalves, quase para ter, nega. Desconhece a corrupção no Congresso, referente às votações da reforma previdenciária. Nilson de Souza, deputado do PT, nega. Sobretudo a reforma da Previdência, em juízo. Deputado Vadão Gomes, do PP, também nega. Não vou me dispensar de ler o depoimento na IND. Deputado federal, ex-presidente do PT do Rio de Janeiro, Gilberto Silva Palmares. Não, nunca houve compra. Joaquim Washington Luiz de Oliveira, deputado federal do PT. Não, nunca ouviu falar de existência de um esquema de pagamento periódico de dinheiro, que a imprensa chama de mensalão. Altas autoridades da República estão presentes nos autos e se manifestam no sentido contrário à tese do Ministério Público. Aldo Rebelo, à época do deputado federal do PC do B Paulista, hoje ministro dos esportes, que foi presidente da Câmara. O senhor presenciou em alguma oportunidade o então ministro-chefe da Casa Civil, alguma participação, alguma fala a respeito dele nesse suposto pagamento de dinheiro a parlamentares? Não, em nenhum momento. O senhor ouviu dizer que houve compra de votos na votação da reforma tributária ou da previdenciária? Aí diz ele, com autoridade de ex-presidente da Câmara, ex-deputado, atual ministro, nem eu, e isso eu perguntei na época, nenhum dos outros 512 deputados, nenhum jornalista, tantos, dezenas ou às vezes centenas que cobre as atividades do Congresso, foram atividades de 2003 com ampla cobertura. Porque se tratava da reforma tributária, reforma previdenciária, eu nunca vi, nunca ouvi, perdão, de nenhum jornalista, de nenhum deputado, de nenhuma fonte, qualquer referência, qualquer forma de pagamento, por quaisquer das votações ocorridas no Congresso e aí por diante. Isso foram feitas publicamente, essas votações. E aí vem aqui, Eduardo Greenhalgh, não, nunca ouvi dizer, Antônio Carlos Campos Machado, deputado estadual, importante deputado, estadual, dirigente do PTB, conheço, participei com ele da Constituinte do Estado de São Paulo, da Constituição de São Paulo, na condição de consultor jurídico. Ele também nega essa compra de votos? Vicente Pelegrino, deputado federal da Bahia, nega. Luiz Carlos Sigmaringa Seixas, jurista, além de deputado. O senhor presenciou na reforma da Previdência, ou mesmo ouvi dizer algo relacionado à compra de votos? Não. Nem durante a reforma previdenciária, nem em todo o período em que estive na Câmara dos Deputados, nunca ouvi falar. Posso-me antecipar e dizer que a primeira vez em que li essa expressão foi nos jornais. Patruz Ananias, ex-deputado federal do PT por Minas Gerais, também. O senhor ouviu alguma oportunidade, alguma informação, algum boato sobre esse assunto? Não, nunca. O atual ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, à época deputado federal, vejam as autoridades que compareceram aos autos. Também nega enfaticamente, perante o juiz, Luiz Albuquerque Couto, que participava das reuniões do Diretório Nacional do PT, nega enfaticamente, num longo depoimento. Carlos Augusto Abicalil, também nega enfaticamente. Deputado federal, Luiz Roberto Ebuquerque, vice-líder do governo durante a reforma previdenciária. Nunca houve compra de votos na relação do governo com a Câmara dos Deputados, nunca testemunhei isso. Desconheço qualquer tipo de relação de negócios e votos. Deputado federal gaúcho Henrique Fontana, do PT, o senhor presenciou algum fato, mesmo indicativo de repasse de valor? Nunca, nenhum. José Martins Filho, do PL Mineiro, nunca. Também longo depoimento. Tudo em juízo. José Alberto Pisolatti Júnior, deputado federal do PP. Não, também não, nega. Deputado senador, senador Sebastião Afonso Viana Macedo, PT do Acre. Não. Após informar que o senado da reforma tributária, após informar que o relator no senado da reforma tributária foi o senador, a Luísio Mercadante foi perguntado, o senhor não ouviu dizer da culpa de apoio político? Nenhum. Aí vem o atual ministro da Justiça, José Eduardo Martins Cardoso. Vossa Excelência, em algum momento, presenciou, ouviu falar que o Partido do Trabalhador estaria comprando votos parlamentares? Nunca. Até porque é muito importante ter claro que, especialmente, a reforma da Previdência foi uma reforma bastante tensionada dentro do PT e do plenário da Casa. Aí há testemunhos aqui dizendo que a reforma tributária foi, como já disse, capitaneada pelo ministro Berzuini e a Previdenciária e a reforma tributária foi capitaneada pelo ministro de, então, da Fazenda. E aí vai, deputados de todos os partidos, senadores, não apenas do PT, inúmeros depoimentos negam, diante do juiz, essa compra de votos. Deputado aqui, São Paulo, PL Paulista, muito respeitado, Milton Antônio Casquel Monte, especificamente, Vossa Excelência ouviu falar em relação à reforma tributária e reforma tributária. Foi oferecida ao senhor alguma vantagem? Não, não, não e não. Deputado PL de Minas Gerais, José Santana e Vasconcelos. E aí, digo que... Digo que... Não foi, portanto, demonstra... Aí, digo... Há inúmeros outros depoimentos, testemunhos encartados nos autos, todos absolutamente convergentes quanto à inexistência da compra de votos no Congresso Nacional. Por outro lado, existe o depoimento isolado do Correio Roberto Jefferson, único a sustentar a tese defendida na inicial acusatória. Não... Sim? Não, não. Próxima consideração. Vossa Excelência, no seu voto, a senhora Isabela, Vossa Excelência condena alguns deputados por corrupção passiva, entendendo que houve repasse de recursos para a prática de algum ato, aparentemente o ato de apoio ou de participação. Também, Vossa Excelência, no seu voto, condena Delube Soares como corruptor ativo. Não parece que está havendo uma contradição nessa manifestação de Vossa Excelência? Eu tenho a impressão que Vossa Excelência não ouviu, então, claramente o que eu disse nas minhas manifestações anteriores. Eu disse que estava seguindo a orientação deste egrégio plenário no sentido de dizer que basta a oferta ou a recepção da vantagem devida por alguém que ocupa um cargo público para que fique configurada o crime de corrupção passiva. Não é necessário identificar o ato de ofício, basta que esteja na... Mas o plenário não se pronunciou sobre isso? Não, então, eu interpretei assim. Como é que o plenário se pronunciou, então, ministro Gilmar Mendes? Bom, dissemos isso... Não, me diga, me diga, por favor, porque eu quero ficar esclarecido. Com certeza, nós dissemos que havia ato de ofício. Qual era o ato de ofício? O ato de votar, o ato de apoio político, o ato de participar das comissões, isso foi dito claramente. Eu digo que houve, quer dizer, esses atos de ofício estavam dentro da esfera de atribuições do servidor público lá do censo parlamentar. É por isso que eu os condenei, como condenei aqui alguns deles por corrupção ativa. Não há nenhuma contradição no meu voto, data vênia, nenhuma. Só que eu não identifico, porque acho que não há necessidade de identificar o ato de ofício. Pode ter sido vários, são potenciais. Esse é o meu voto. Se você me permite, mas o Ministério Público apontou, de modo específico, na peça acusatória, esses atos referentes, de um lado, à reforma tributária, do outro lado, à reforma evidenciária. Ministro Celso, o fato do Ministério Público apontar não me impressiona, é preciso provar. Mas é básico, porque é fundamental. Para mim não provou, para mim não provou. Para efeito de... Não, não, estou falando de prova, estou falando de configuração típica. Sim. E o Ministério Público indicou, indicou que todo esse comportamento se realizou no contexto, pelo menos, de duas grandes reformas, a reforma previdenciária e a reforma tributária. Isso me preocupou em algum momento, enfim, ao longo desse julgamento, mesmo antes, porque essa tem sido a exigência da jurisprudência do Supremo Tribunal e há esta correlação. Agora, a questão da prova, sim, esse é um outro aspecto. É, é preciso provar. E V. Exª levantou uma questão, a meu ver, seríssima, que eu pensei em trazer o meu voto, até havia redigido um trecho, mas acho melhor, achei melhor, enfim, deixar isso para uma outra oportunidade. Se esse plenário, um trânsito em julgado, decidir que houve fraude na reforma tributária, na reforma previdenciária, ou seja, que a consciência dos parlamentares foi comprada, aí surge a questão da nulidade desses atos. A dificuldade é inserida. Pois é, exatamente. Veja que é uma afirmativa com consequências seríssimas, seríssimas, mas é preciso identificar. E um dado interessante, eminente ministro Margo Aurélio, que eu vejo, é o seguinte, então, numa reforma, ou em reformas desta natureza, exatamente a reforma previdenciária e a reforma tributária, que implicam a aprovação de emendas à Constituição, não se indica o nome de um senador sequer, de uma liderança do Senado sequer, que tenha sido comprada, sempre deputados. Interessante, compra-se a Câmara, mas não se compra o Senado? Felizmente. Talvez porque houvesse prova contra deputados. Ah, bom, mas então não há provas, mas a prova que comprou-se aqui meia dúzia de pessoas e essas reformas importantes para o país estão tisnadas por um vício indelével? Eu não vi a prova, eu gostaria de ver uma prova, olha, fulano entregou esse dinheiro, essa pessoa saiu de lá e foi votar em tal sentido. Eu estou dizendo, estou aqui trazendo que há uma prova frontalmente contrária. Nós não podemos dizer que há uma prova absoluta nesse sentido, que há alegações... Você não se imagina que um tesoureiro de partido político teria essa autonomia? Não estou afirmando isso, presidente, eu estou afirmando, eu estou até afirmando, como eu disse, como eu disse, já disseram aqui, eu, contrariamente ao que foi afirmado, não acredito em Papai Noel. Eu disse, inclusive, que no começo, no início do meu voto, eu disse que é possível que eles tenham operado a mando de alguém. Mas esse alguém precisa, para ser identificado... Não estaria denunciado no processo. Não, está denunciado, mas eu quero que, se V. Silêncio tiver provas, ótimo. Eu não estou encontrando provas. Espero que V. Silêncio encontre. Espero que esse país fique saneado, como todos nós queremos que fique. Bem, imaginem os senhores, num processo de 60 mil páginas, há várias. O que eu estou dizendo aqui, então, não foi, portanto, demonstrado, insisto, a relação entre os saques e as votações no Congresso Nacional, tiras como compradas. A lista de projetos de lei apontado pelo Ministério Público, que coincidiram com o SACS, data vênia, apresenta sabor lotérico, podendo, a legada coincidência, valer para qualquer propositura normativa aprovada ao longo dos anos da legada prática dos delitos apontados na denúncia. E vou adiante, vou adiante, dizendo que não há prova absoluta. A prova... Agora, digo mais aqui, uma outra coisa interessante. Sr. Presidente, Sr. Ministro, a tese da Cônia do Voto é tão frágil que, em suas alegações finais, o Ministério Público afirma que os pagamentos a parlamentares eram feitos a mando de José Dirceu e de Lúcio Soares, em períodos anteriores à votação, por temas, de temas importantes no Congresso Nacional, como pode ser vislumbrado nas votações que ocorreram entre 15 de 10 de 2003, votação da lei de falências. Agora, digo, ora, como se sabe, a lei de falências é de relatoria de um parlamentar integrante da oposição ao governo federal. Ou seja, segundo o MP, José Dirceu, estaria comprando votos até para que parlamentares da oposição votassem os projetos de interesse do governo. E vou adiante, continuo, Sr. Presidente, quero ser fiel à proposta de horário que me mantive. Digo aqui que a reforma da Previdência, segundo demonstra os autos, foi capitaneada, como já disse, por Ricardo Berzuini. Cito as folhas. A reforma tributária também não teve, pelo menos segundo a prova, qualquer ingerência de José Dirceu. As negociações, segundo o depoimento aqui, que consta de Bernardo Apias, folhas 29.715, participava diretamente o ministro da Fazenda. E vou adiante, Sr. Presidente. Vamos indo. Salto aqui um longo trecho. Agora, venha, Sr. Presidente, num outro capítulo do meu voto. Da denominada chamada de Correio. Na sequência, assento que, com relação ao Correio Roberto Jefferson, único a confirmar na fase extrajudicial o quanto descrito na exordial acusatória, em detalhes, não há... em detalhes, não. Quer dizer, não há como deixar de observar de pronto que as imputações que este assacou contra alguns dos Correios, em particular em desfavor de José Dirceu, não podem ser acreditadas ao fato de ter sido ele próprio acusado de envolvimento no flagrante feito contra Maurício Marinho, chefe do Departamento de Contratação dos Correios, recebendo dinheiro na sede da empresa, na suposição de que as denúncias teriam sido feitas pelo Partido dos Trabalhadores, fato esse notório, amplamente noticiado pela imprensa, ademais confirmado pelo testemunho judicial de Luiz Albuquerque Couto, as Folhas 42, 1571. Quando arrebentou o escândalo do Correio, Jefferson veio à luz do dia e denunciou um esquema amplo de corrupção, imaginando que esta fita teria sido divulgada pelo Partido dos Trabalhadores. Como é do conhecimento geral, a tese da compra de votos, batizada em Mensalão, foi concebida originalmente em um discurso de Roberto Jefferson, que teve um enorme potencial na mídia, no qual este divulgou a versão de que diversos parlamentares receberiam uma mesada periódica para aprovar projetos de lei de interesse do governo. É interessante registrar nesse ponto que Roberto Jefferson disse que teria conversado com algumas pessoas sobre os fatos narrados na denúncia, mas estas, porém, ouvidas como testemunhas, desmentiram cabalmente tal afirmação. É verdade que Roberto Jefferson chegou a afirmar que o termo Mensalão não foi criado por ele, mas que, entre aspas, já estava na boca do deputado Milo Teixeira, o qual, segundo alegou aquele correu, teria sido o primeiro a constatar a compra de votos na Câmara, folhas tais e tais. Tal assertiva, porém, foi totalmente infirmada pelo próprio deputado Milo Teixeira, que não só negou ter idealizado a expressão Mensalão, como também atestou que jamais presenciou qualquer compra de votos, acrescentando que Roberto Jefferson em nenhum momento lhe deu essa informação, embora tivesse ouvido dele que havia, entre aspas, partidos que estavam distribuindo dinheiro aos parlamentares que integravam a sua bancada. Igualmente, então, o ministro Ciro Gomes testemunhou que Roberto Jefferson apenas disse que havia deputados querendo comprar deputados para mudar de partido, mas nunca empregou a palavra Mensalão, e mais, que ele jamais fez qualquer referência à compra de votos. Também isso ficou evidenciado, que possivelmente alguns deputados teriam migrado de um partido para outro. Eu não nego nada disso. Da mesma forma, não restou comprovada a vaga e dúbia alegação de Roberto Jefferson de que, antes mesmo dos fatos virem à tona, todos os parlamentares tinham ciência do suposto esquema da compra de votos, afirmando, entre aspas, que nos fundos do plenar, no cafezinho, era um escândalo, a conversa era de quinta categoria. Em realidade, não há uma testemunha sequer ouvida nos autos que confirma a tese de Roberto Jefferson da suposta compra de votos no Congresso Nacional para aprovação de projetos de lei, nem da existência de conversas de bastidores nesse sentido. A rigor fala-se bastante no repasse de verbas para campanhas políticas sem a devida contabilização. De fato, inúmeras testemunhas ouvidas em juízo negam perentoriamente a ocorrência da compra de votos ou a existência de rumores acerca deles no Parlamento, algumas das quais já mencionadas acima. Aparentemente, Roberto Jefferson procurou sair do foco do denominado escândalo dos Correios, sendo o seu depoimento, aliás, parcialmente desmentido sobre o crivo do contraditório, repito, o único elemento de prova que o Ministério Público apresenta contra José Dirceu. Examine-se, por exemplo, as declarações prestadas em juízo pelo Correio Emerson Palmieri, que conflitam com o que foi dito por Roberto Jefferson acerca de reuniões para acertar a compra de votos com a presença de alguns Correios. É um longo depoimento aqui. Eu transcrevo esse depoimento, negando, contraditando Roberto Jefferson, Folhas 15.074 a 15.090. Roberto Jefferson, de seu lado, ouvido em juízo, mostra-se reticente e, por vezes, até mesmo contraditório. Tome-se, por exemplo, o depoimento que prestou na Sétima Vara Federal do Rio de Janeiro. E aí ele vem e diz, olha, eu já li esse depoimento ontem, antecipando o que eu faria hoje, mas ele diz, olha, perante os... Eu, como acusado, falarei sobre os fatos a mim imputados, não mais quanto a terceiros. Nessa negociação, falou-se em relação a valores do PT ao PTB, ainda que fosse para aquela própria campanha, algumas dívidas que tivessem ficado pendentes, diz Roberto Jefferson, não posso falar sobre isso, porque não participei das negociações. É forçoso registrar aqui, que mesmo diante de tantos depoimentos, francamente colidentes com a tese da acusação, causa espécie que não tenha havido um pedido sequer do Ministério Público ao relator dessa ação penal, para que fossem realizadas acariações entre os réus, ou entre eles e as testemunhas, ou mesmo entre estas últimas, como faculta a lei processual penal. Convém trazer à baila, neste ponto, elucidativo trecho da entrevista que o iminente ex-procurador-geral da República, Antônio Fernandes de Souza, subscritor da presente denúncia, com honestidade intelectual que lhe é peculiar, concedeu ao jornal O Globo, em 30 de julho próximo passado, ou seja, três dias antes do início desse julgamento, na qual ele mesmo relativiza a abrangência que alguns conferiram a expressão mensalão, colocando em dúvida também que tenha havido uma sistemática de compra de votos de parlamentares para que aprovassem projetos de lei de interesse do governo. De então, confira-se, o que diz então O Globo? Parte da defesa alega é que o mensalão é uma ficção. Aí diz esse ilustre membro do Ministério Público, a quem devoto o meu maior respeito, diz ele, não existe o crime do mensalão, existe corrupção ativa, passiva, peculato. Com relação a esses crimes, os elementos são fortes o suficiente para uma denúncia que foi feita e depois as provas reforçam isto. A palavra mensalão gera isso. Um dos réus alegou que não iria receber dinheiro para votar a favor do seu próprio partido e em determinados partidos. Não há nada indicando que teriam recebido dinheiro em razão disso, apoio no Congresso. Aí pergunta o Globo, a propina não necessariamente estava atrelada às votações no Congresso? Diz o doutor Antônio Fernando, não, não. Ficou essa ideia na imprensa e na CPI. Em função disso, identificou a realização de crimes que têm uma relação entre todos eles. A denúncia foi mais abrangente, especialmente para fazer esse tecido que formava um contexto único. Essa foi uma entrevista, foi dada ao Globo, três dias antes, 30 de julho, próximo passado. Impressionam deveras palavras do digno ex-procurador-geral da República, porque, segundo seu insuspeito depoimento, a sistemática compra de votos teria sido, ao fim e ao cabo, um mero erro de interpretação por parte de alguns, etc. Agora, que houve crimes, houve. Como eu demonstrei e ainda demonstrarei ao longo do meu voto e condenei vários por esses crimes, aos quais alude o doutor Antônio Fernando, na belíssima peça que produziu. No caso de Roberto Jefferson, bem, aí convém sublinhar para o oportuno, com relação às acusações de Roberto Jefferson, que é da jurisprudência dessa corte, que o depoimento de Correio não pode ter o mesmo peso daquele que provenha de uma testemunha, porque, como é sabido, o acusado não depõe sobre juramento, podendo até mentir em sua defesa, sem que nada lhe possa ser imputado, porquanto exerce um direito garantido constitucionalmente. No caso de Roberto Jefferson, ainda mais um agravante que reforça a imprestabilidade de seu depoimento, qual seja, o fato dele ser inimigo declarado de José Dirceu. Ainda há poucos dias, afirmou ele o seguinte, a propósito de seu desafeto, segundo foi amplamente noticiado na imprensa, entre aspas, a minha luta era com o José Dirceu. Ele me derrubou, mas eu salvei o Brasil dele. Cito a fonte aqui. Inimigo figadal, a única testemunha, correu no processo. Antes disso, na CPI destinada à apuração da compra de votos, Roberto Jefferson, em debate travado, frente a frente com José Dirceu, no dia 5 do 3 de 2005, como foi largamente divulgado pelos meios de comunicação, disse-lhe, Vossa Excelência, desperta em mim os instintos mais primitivos. Essa expressão foi repetida ad nauseam pelos meios de comunicação. Aqui é o depoimento de um inimigo, ao qual se está dando um valor, a meu ver, exagerado. Além desse, outro depoimento de Correio, ao qual o Ministério conferiu o imerecido relevo para incriminar o acusado José Dirceu, mas que, a meu ver, é totalmente inócuo para esse propósito. Trata-se do depoimento prestado por José Janene, já falecido na vara criminal de Londrina, etc., em que ele não diz absolutamente nada, imputando a responsabilidade criminal a José Dirceu. Eu transcrevo aqui, porque ele termina, inclusive, esse longo depoimento, de Folhas 16.096 a 16.098, dizendo o seguinte, fui eu que entreguei as demandas ao Delúbio diretamente. Como se vê, José Dirceu apenas assentou o que esteve José Dirceu na qualidade de chefe da Casa Civil por duas ou três vezes dentro do gabinete dele, no plástico do Planalto, sem que tivesse feito qualquer alusão à prática de crimes ou atividades ilícitas. E aí eu trago aqui um belíssimo voto do ministro Sepúlveda Pertence, com relação à chamada do Correio, outro também do ministro Sepúlveda Pertence, e eu trago aqui a doutrina de Vincenzo Manzini, que ilustre, ilustríssimo criminalista, que mostra que é chamada de Correio absolutamente desprezível do ponto de vista, e desprezável do ponto de vista processual, porque diz o acusado apenas não jura, mas pode até mentir em sua defesa, e aí por diante. Por essa razão, a doutrina nacional de há muito considera a chamada de Correio, também conhecida como simples de delação, uma prova anômala, com valor de mero depoimento. E sigo adiante, fazendo considerações a respeito disso. Trago extensa jurisprudência, mostro que mesmo em se tratando de delação premiada, o depoimento isolado e Correio desacompanhado de outras provas, não serve de arrimo para nada. Justiça prudência extensa da casa. Vou adiante para dizer, para finalizar, por mais que examine os autos, nada há contra José Adiceu que possa autorizar a prolação de um decreto condenatório, salvo as polêmicas e facciosas acusações de Roberto Jefferson, a menos se queira imputar àquele uma responsabilidade penal objetiva, decorrente do fato de ele ter ocupado o período escrito na denúncia, o cargo de ministro-chefe da Casa Civil. Mas isso não é aceito, nem pela doutrina, e muito menos pela jurisprudência dessa Suprema Corte. E aí vou adiante, chamo a colação, inclusive o famoso teórico Guilsepe Betiol, que diz que o princípio da responsabilidade penal, pessoal no campo penal, é absolutamente fundamental, é um verdadeiro dogma. Trago também aqui o magistério do professor Nilo Batista, no mesmo sentido, e vou adiante, e vou adiante. Falo da absoluta carência de provas, e aqui eu invoco as palavras do eminente procurador-geral da República, doutor Roberto Gugel, ao qual aproveito para prestar minhas homenagens, que assim se manifestou em sua substanciosa sustentação oral proferida no dia 3 de 8 de 2012. Diz sua excelência, quando eu falei de crimes praticados entre quatro paredes, e muitas vezes eu falava das paredes da Casa Civil. Por isso é tão difícil conseguir provas de crimes praticados dentro do Palácio da Presidência da República. Ou seja, combativo o Ministério Público não encontrou, por mais que procurasse, ao longo dos quase seis anos de instrução criminal, processual, uma prova sequer contra José de Seu. Existem, sim, nos autos, suspeitas, ilações, insinuações e mesmo acusações contundentes, mas, a meu ver, totalmente carentes de suporte probatório ou de elementos de convicção idôneos. Termino, Sr. Presidente. Agora eu vou falar um pouco da famosa teoria do domínio do fato. Bem, a única forma, diante dessa absoluta e total carência de provas, relativamente a José de Seu, é invocar a tese germânica da teoria do domínio do fato. Digo, então, num derradeiro esforço, Parquet lança a mão dessa teoria do domínio do fato. Trata-se de uma tese, embora já antiga, ainda controvertida na doutrina. Não obstante a discussão que se trava em torno dela, muitas vezes é empregada pelo Parquet como uma espécie de panaceia geral, ou seja, de um remédio para todos os males, a míngua do medicamento processual apropriado. No caso de processos criminais em que a produção da prova acusatória se mostra difícil ou até mesmo impossível, essa teoria permite buscar suporte em um raciocínio não raro especulativo com o qual se procura superar a exigência da produção de evidências concretas para a condenação de alguém. Não quero dizer com isto que tal teoria não tem espaço em situações especialíssimas, como nas hipóteses de sofisticadas organizações criminosas, privadas ou estatais. Permito-me destacar, no entanto, por relevante, a criteriosa advertência feita pelo jurista Lênio Streck, iminente constitucionalista, quanto ao uso abusivo dessa teoria, em artigo recentemente publicado sobre o tema, entre aspas, como um mantra, como um mantra, repete-se a teoria do domínio do fato. Já não se fala de outra coisa. O que me preocupa nisso tudo é a possibilidade de vulgarização de algumas teses. Mas, talvez o mais importante nesse julgamento, ele se refere a esse julgamento, não seja o caso do inominável, mas o modo como serão julgadas, no futuro, as causas semelhantes, no restante do Brasil. Mas fixemos-nos no exemplo da tese do domínio do fato. Trata-se de uma tese complexa, no plano da cotidianidade das práticas jurídicas, essa tese tem sido citada de Soslayo. Mas, com certeza, uma pequena pesquisa nas suas origens pode ajudar na elucidação e na tomada de um cuidado na sua aplicação. Portanto, a pretensão dessas reflexões é auxiliar na compreensão da tese. É curta a citação, senhor presidente. Nada mais do que isso. Vamos lá. Sua origem está em Welser, mas foi Klaus Roxin quem deu a ela efetiva direção e especificidade. Com certeza, há razões ideológicas sustentando a posição de cada um, Welser, Welser e Roxin, devendo ser levado em conta ainda a distância temporal. Pois bem, a tese é do longínquo ano de 1963, quando Klaus Roxin escreveu o artigo Straftaten in Rahmen Organisatorischen Machtapparate, que quer dizer crimes como parte das estruturas de poder organizadas, na revista Golddamer Archiv für Strafrecht, folhas tais e tais. Veja-se, por exemplo, a aplicação da tese pelo Supremo Tribunal Federal, Bundesgerichthof, não é o Bundesverfassungsgericht, porque lá existe uma Suprema Corte de Apelação Federal, que é uma espécie de uma corte de cassação que decide, contrariamente ao que acontece aqui entre nós, as questões criminais em última instância. Depois tem o Bundesverfassungsgericht, tão bem conhecido e tão citado pelo eminente ministro Gilmar Mendes, que é a corte constitucional que não se confunde. Bem, então, tem-se aqui a aplicação dessa tese pelo Supremo Tribunal Federal Alemão, em 1994, tratando de crimes relacionados à ex-República Democrática Alemã. Foram condenados aos autores mediatos, por exemplo, ministro do Interior e soldados atiradores. Trata-se de entender, nesse contexto, a importância da determinação da autoria dos mandantes. O caso é famoso, é o de Maurer-Schützen-Protzesse. Eu vou explicar em outras palavras, rapidamente, do que se trata. A antiga República Democrática Alemã, a República Comunista, como se sabe, construiu o Muro de Berlim. Um muro com arame farpado, um muro elitificado e um muro cujo acesso estava minado. E qualquer pessoa que lograsse passar por esses obstáculos era fuzilada pelos atiradores que se encontravam postados naquelas guaritas especiais. Com a queda da DDR, Deutsche Demokratische Republik, República Democrática Alemã, e que se incorporou à República Federal Alemã com a queda do Muro de Berlim na primavera de 1989, como nós lembramos, que colocou o fim à Guerra Fria. Obviamente, estes atiradores começaram a ser processados. E aí, o Bundesk Richthof chegou à seguinte conclusão, olha, não basta nós responsabilizarmos aqueles que puxaram o gatilho, nós temos que buscar os mandantes. Essa tese também, diz aqui, Lenius Treck, foi utilizada para condenar o ex-ditador Alberto Fujimori do Peru, e diz que essa tese tem no seu nascedor uma forte especificidade política, porque mais destinada, o que não quer dizer exclusivamente, a acusar mandantes de crimes políticos ou violadores de direitos urbanos. Há hoje, inclusive, uma cláusula no Estatuto de Roma, que criou o Tribunal Penal Internacional, que autoriza em situações excepcionalíssimas, situações de guerra, a utilização dessa teoria do domínio do fato, onde os warlords, os senhores das guerras, naquelas guerras regionais, que se travam nas selvas mais recôndidas ou nos locais mais inóspitos, para que estes mandantes possam também ser responsabilizados. Mas nunca numa situação de normalidade democrática, num caso penal, banal, como esse que nós estamos julgando do ponto de vista jurídico, nós estamos julgando peculato, corrupção ativa, corrupção passiva, lavagem de dinheiro, são temas, temas, diria eu, de primeiro ou segundo ano de faculdade de direito. Bem, em que pese essas limitações, muitos juristas adotam uma teoria como uma complementação, etc. Aí eu trago outros juristas que adotam a teoria restritiva, mas o que eu queria dizer a vossas excelências é o seguinte, aqui trago as objeções de Zaffaroni, Pierangeli e outros. Mas, para finalizar, senhor presidente, eu trago o depoimento insuspeito do próprio Klaus Rochstein. Klaus Rochstein foi fazer uma conferência inaugural na já famosa Universidade de Lucerna, na Suíça. Aliás, eu tive a honra e o privilégio de proferir uma palestra agora em maio, tanto na Universidade de Lucerna, quanto na Universidade de Berna a convite do governo suíço e vi que a Universidade de Lucerna é uma das últimas que foi criada uma universidade cantonal, porque lá as universidades são cantonais, então, dada a federação, existem algumas escolas técnicas federais, é um lugar onde se cultiva o pensamento crítico dos mais avançados nas mais distintas atividades intelectuais, mas sobretudo no direito eu tive também essa satisfação de poder dialogar com alguns professores sobre vários assuntos, mas Klaus Rochstein, 40 anos depois de ter idealizado essa teoria no ano de 1963, ele vai lá na Universidade de Lucerna na aula inaugural, porque essa universidade recém-criada é esquente, olha, começou a manifestar a preocupação com o alcance indevido que alguns juristas e certas cortes de justiça, em especial o Supremo Tribunal Federal alemão, estariam dando a sua teoria, especialmente ao estendê-la a delitos econômicos, ambientais, sem atentar para os pressupostos essenciais de sua aplicação, que ele mesmo havia estabelecido, dentre os quais a fungibilidade dos membros da organização criminosa. e Klaus Rochstein, na sua formulação original da teoria em 1963, dizia que uma das características dessa, uma das condições, dos requisitos para a aplicação da teoria do domínio do fato era a fungibilidade dos membros da organização, ou seja, tanto faz, no caso do muro de Berlim, quem atirasse, quem iria atirar naquele alemão que queria passar para o outro lado desta barreira, porque poderia ser um soldado qualquer trocado a cada turdo de serviço, da mesma forma isso se aplica a enormes organizações como o tráfico de que se dedicam a tráfico de drogas, tanto faz quem é o aviãozinho ou quem é a mula que transporta a droga, o entorpecente, porque ele pode ser facilmente substituído, esta é a fungibilidade dos membros da organização criminosa. Neste caso, senhor presidente, não há fungibilidade, porque os réus são nominados, identificados, eles têm nome, RG, endereço, não há nenhuma razão, a meu ver, para se aplicar a teoria, a teoria do domínio do fato. Não há, porque nós não estamos numa situação excepcional, não estamos em guerra, felizmente, não estamos numa situação de convulsão intestina, como diziam os textos, os textos jurídicos antigos, não é, para identificar revoluções, revoltas, rebeliões e motins. Então, senhor presidente, eu termino dizendo que não há provas e que essa teoria do domínio do fato, nem mesmo se chamássemos roxing, poderia ser aplicada ao caso presente. O tanto, senhor presidente, eu termino. Essa teoria se escreve com relativa facilidade ou com total propriedade, no âmbito maior, no âmbito dos chamados aparatos organizados de poder delitivo. Sim, 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 um Estado dentro do Estado. E aí não precisa que haja guerra, não. Não, e não estou afirmando que precisa que haja guerra. Nos períodos de paz, também, esses aparatos organizados de poder delituoso se organizam, são chamados, no mais das vezes, crimes de colarinho branco. E a teoria do domínio, desde a sua concepção inicial, em 1939, por Hans Velsen, e ele a formula no contexto de que? Da doutrina do finalismo, da ação finalista, precisamente, e depois sofre, é claro, muitos aperfeiçoamentos, talvez o mais expressivo, precisamente, de Klaus Roxen, mas é preciso verificar também a abordagem feita pela doutrina, pela doutrina nacional, sim, brasileira, pela doutrina alemã, ambos, por exemplo, têm um enfoque muito contemporâneo a respeito dessa questão e mais, é preciso discutir a teoria do domínio sob várias perspectivas ou vertentes, existe o domínio não só do fato, mas o domínio da vontade, o domínio funcional e o que é importante, essa nova formulação em torno da teoria do domínio da organização, a que se refere o eminente ministro presidente e que envolve a consideração de aparatos organizados e não apenas de aparatos empresariais, mas também de aparatos governamentais. e é exatamente aí que toma corpo identificar quem era fungível, ou seja, substituível ou não na organização. permitam-me trazer a colação um dado da minha experiência pessoal, quando eu era jovem e cursava o ginásio naquela época, eu tive um excelente professor de literatura e ele disse uma frase que me marcou profundamente, que foi a seguinte, todos os movimentos intelectuais que se processam no mundo chegam ao nosso país, literários, científicos, com 50 anos de atraso e aí nós vamos aplicá-los aqui. Eu quero crer e temos, senhor presidente, que nós vamos aplicar essa teoria porque ontem eu recebi... Eu acho que isso não faz justiça à intelectualidade brasileira em geral e nem à jurídica, não faz justiça esse tipo de crítica. Eu ainda recebi da Inglaterra um texto de um eminente jurista alemão chamado Thomas Weigand. Ele é professor da Universidade de Köln, Colônia, na Alemanha e esse artigo foi publicado no Journal of Criminal Justice em setembro de 2011, portanto, recentíssimo. Esse journal é revista, portanto, é publicado pela Oxford University Press e o título desse artigo e esse aqui deve ter sido esse professor Thomas Weigand, deve ser provavelmente um colega de Roxen porque ele chama Roxen de meu caro amigo, meu caro colega, mas é um longo artigo que eu li tecendo críticas à teoria do domínio do fato e vejam o que diz o título, já pelo título vocês já poderão ver Perpetration Through Organization Cometimento Através de Uma Organização Aí diz o subtítulo The Unexpected Career of a German Legal Concept A carreira inesperada de um conceito legal germânico e ele demonstra aqui num longo artigo inclusive analisando aqui a corte uma decisão ou tomando como princípio de suas ilações intelectuais do seu raciocínio é uma decisão da corte penal internacional é o caso Catanga contra Chu então que ele diz que essa teoria está ultrapassada tem falhas é um artigo do ano passado publicado em Oxford mas enfim Sr. Presidente eu termino termino eu queria eu não vou fazê-lo Sr. Presidente eu queria eu iria até citando colegas aqui é eu pensei em rebater mas não vou fazê-lo porque tenho maior simpatia apreço pela competência intelectual do eminente ministro Dilmar Mendes aquela aquela observação que sua excelência fez ao encontrar uma contradição em meu voto até com base naquilo que afirmei em sessões anteriores e até reproduzindo pronunciamento de colegas feitas em plenário mas deixo isso para uma outra ocasião eu termino Sr. Presidente dizendo o seguinte em face de todo exposto constato que não existe elemento suficiente para condenar o réu José Dirceu pelo crime tipificado no artigo 333 do mesmo códex do código penal razão pela qual se mostra de rigor a sua observação ou a absolvição nos termos do artigo 3867 do código de processo penal é como voto Vossa Excelência julga improcedente a ação e portanto absolve o réu José Dirceu do crime de corrupção ativa eu suspendo a sessão por 30 minutos portanto agora a plenária